E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar! E a reunião do CONFAS, o que sabemos até o momento? Sem muita exclusividade, mas com objetividade, vou falar para vocês o que sabemos da reunião do CONFAS e temos algumas informações novas que podem impactar e ser importantes. Hoje, dia 12 de abril, aconteceu a 188ª reunião do CONFAS. Ué, mas não é esse o número da última reunião? Sim, como eu antecipei para vocês num vídeo anterior aqui há um bom tempo, com exclusividade, essa reunião de hoje não é uma reunião extraordinária. É a continuação daquela reunião de 31 de março, que é o mesmo número. E tive uma informação bem interessante, galera. Seguinte, em primeiro lugar, não foi discutido aumento de teto na reunião de hoje. Sem enrolação, sem tomar cafezinho, sem nada. Não houve aumento de teto, porque não foi discutido aumento de teto. Mas o que eu fiquei sabendo é que aquela reunião de 31 de março tinha tantas pautas, tantas discussões a serem feitas e votações também de vários convênios. Como eu já falei aqui, o CONFAS trata de tudo que é relacionado com ICMS, com impostos estaduais. É um conselho nacional de política monetária. Tudo que é política monetária no país discute-se no CONFAS. A isenção PCD é uma coisa pequenininha para eles, mas muito grande para a gente. E muito importante para muita gente. Enfim, como houveram muitas coisas que não foram discutidas, eles combinaram de se reunir periodicamente pelos próximos dias, com uma distância não maior de 20 dias. da primeira reunião para essa foi 13 dias, 31 para 12. Então a gente pode esperar que até o fim desse mês, ou início do mês seguinte, vai ter mais uma reunião, ou continuação dessa, ou extraordinária mesmo. A gente vai saber até lá. Essa informação é extraoficial. São fontes seguras também. Também tem minhas fontes. De qualquer forma, é uma informação importante. Coisas que não estão sendo discutidas nessa reunião de hoje, de 12, pode ser, continue sendo discutida na reunião seguinte. Ou com esse mesmo número, acredito eu, ou então com outro. De qualquer forma, até o fim desse mês, início do mês seguinte, pode aparecer mais uma reunião no calendário do CONFAS. Como eu disse, são informações extraoficiais de fontes seguras, porém, não é oficializado, não é assim, o CONFAS garantiu que vai ter em reunião. Mas é uma grande probabilidade. Olhando para o calendário do CONFAS, agora do mês de abril, estou com a mão aberta aqui na tela para vocês, e a gente tem aí várias pequenas reuniões de grupos de trabalho já programadas até o fim do mês. E o que chama a atenção aqui, no dia 24 e 25, segunda, e segunda de novo, é o erro do calendário, segunda e terça, tem grupo de trabalho 45 veículos. Esse grupo de trabalho é um desses grupos, é um dos grupos que discute quando tem aumento de teto, esse grupo é um deles. Mas me chamou mais a atenção, foi na sexta-feira, o grupo de trabalho 37 e PVA. Olha só, galera, isso aí sim me chamou a atenção, não quer dizer exatamente que tem a ver com isenção de teto, mas PVA tem relação, com ICMS, com teto, quem sabe? Estão discutindo ICMS e o impacto no IPVA, porque tem impacto também, a gente sabe que o IPVA, a gestão é dos estados, mas a maioria deles segue o que se decide quanto ao ICMS. O ICMS, os estados têm que ratificar quando tem a decisão, inclusive me tira essa pergunta hoje, em quanto tempo depois que aumenta o teto e começa a valer? Bom, o CONFAS tem alguns dias aí para publicar a alteração do convênio e os estados também têm alguns dias para ratificar. Eu já fiz esse estudo uma vez, se eu não me engano, são 15 dias os estados têm para ratificar o convênio. Eu vou olhar de novo isso daí, eu vou ver qual vídeo que eu falei sobre isso, o estudo que eu fiz, mas enfim, são alguns dias que não passa de um mês, os estados têm que ratificar o que é tratado na reunião do CONFAS. De qualquer forma, não se tratou nada hoje. Mas, quem sabe aí, na próxima reunião extraordinária, porque a próxima marcada do calendário oficial do CONFAS é 7 de julho, isso está longe demais, e até lá, os 7 modelos que tem hoje com extensão total, sendo que CMS é parcial, podem sumir aí, ou virar 2 ou 3, é a minha aposta, mais otimista, mais otimista. Até julho aí vai ter 2 ou 3 modelos só. Olha lá, é uma aposta aí que vai ser o Argo, que já tem aumento agora, mas até julho não deve chegar no 100 mil. E, quem sabe, algum outro montador aí segura os preços. Enfim, não tivemos o aumento de teto, não tivemos discussão. Pode ser que aconteça a reunião até o fim desse mês, extraordinária, porque há assuntos pendentes que eles vão discutindo, né? Essa reunião de hoje, se eu não me engano, ela continua até amanhã. Pode ser que acaba discutindo amanhã o que tem de pendente? Pode. Mas a informação que a gente tem é havendo mais tendências, eles vão continuar se reunindo aí em intervalos não maiores do que 20 dias. Isso é exclusivo, galera. Pessoal, não estou nem impressionando a exclusividade, sinceramente. Não estou nem aí. Prefiro chegar, esperar alguns dias, ter uma informação. Claro que é legal você trazer a informação à primeira mão, mas o que importa é trazer para vocês. Eu respeito que eu tenho por vocês, os espectadores do canal, e trago a informação independente de quem lançou primeiro ou não. Isso não importa, sinceramente. O importante é que seja uma informação fidedigna, uma informação coerente. Entendeu? Então é isso, galera. Não deixa de dar aquele like para apoiar o nosso canal para você curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Quem sabe com mais notícias, melhores notícias, né? Digamos assim. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma